Ale, coloca pra mim, como é que é o nome, Maestela? É o... como é que é? Revoada. Coloca pra mim Revoada. Eu não combinei com o Ale, mas o Ale vai achar ali pra mim Revoada enquanto eu te trago a notícia. Sabe aquele batidão do carro automotivo? Imagina, né? Você sabe que às vezes passa um carro de som, tem... tá num hospital, às vezes tem um idoso em casa, tem uma criança dormindo. Você, né? Naquele dia de descanso. Às vezes trabalha a noite inteira, tá descansando de dia. E ó, às vezes tá dormindo à noite porque trabalhou o dia inteiro. E de repente passa o abençoado com isso aí. Ó, essa ainda tá de leve, né, Ale? Tem uns que misericórdia. Coloca ele pra mim. Cadê ele? Ó lá. Tem, pode baixar. Eu não dou conta dele, não. Eu sabia que ele ia fazer isso. E ó, posso contar se te chamar? Tem cara de goma, gente. Tem cara? Ó, me conta aqui. Esse é o Fred Silveira, meu querido. Ó o tipo dele, ó o naipe. Liga isso aí. Conta pra mim. Sete carros desse aqui, apreendidos. Este fim de semana em aparecida. Quem que aguenta essa barulheira no ouvido? Rapaz, ninguém aguenta não, filho. Eu ia falar pra você. É assim que os caras querem curtir o final de semana. Deixa eu te mostrar lá atrás. Vamos lá pra trás pra você ver como é que tá? Pega, pula, né? Só pra você ter uma noção. Manu, dá um bico. Dá uma olhada no tamanho desse som. Agora, você imagina uma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar a porta aqui do lado de cá. O Jotinha vai mostrando. Você imagina. Você trabalhou... Segura aqui, meu querido. Você trabalhou a semana toda. Você tá querendo descansar. Não creio. Não creio. Tá, Zineita? Eu vou descansar. Aí, vem cá. Ó lá, ó. Vai vendo o tamanho desse som. Manuela, só que aqui em Aparecida de Goiânia, o pessoal não tem sossego, não. Quando eu digo pessoal, são os donos de som automotivo. Sabe por quê? Não pode. E aí, a galera insiste. Deixa eu devolver o boné do parceiro aqui, ó. A galera insiste, Manuela. Olha isso. Agora, deixa eu te mostrar um negócio. O cara fala assim, ó. Vem cá, vem cá comigo aqui, ó. Vou te mostrar aqui, Manuela. Ó. Pessoal que tá em casa, fala assim, não, Fred, mas eu tava com o meu som baixinho. Tava, não. Ele vai mostrar aqui. Eu vou levantar só um pouquinho do som. Não, peraí, Maristela. Deixa eu mostrar só um pouquinho. Ele vai mostrar aqui, ó. Jota, mostra aí. Eu vou levantar só um pouquinho pra você ver. O permitido é quantos? A cento e cinco? A noite é cinquenta e cinco, Manuela. Vai olhando aí. Cinquenta e cinco à noite. Só que o pessoal bota isso assim, ó. Diz que ama ser sozinha, mas não durou uma semana. O teu corpo me chama. Eu conheço meu lado. Aí não dá, né, Manuela? Não tem jeito. Daqui a pouquinho eu vou voltar falando com o secretário e com o pessoal aqui pra mostrar a situação e a parecida. Minha irmã, olha o tanto de carro. Vai vendo aí. E não é só carro não, viu, Manu? Peraí, peraí, vem cá, Jotinha, vem cá, Jotinha. Corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Manuela, sabe aquele som que o cara compra? Ele disse, eu vou fazer um churrasco em casa? Olha aí, ó. Tudo apreendido. O pessoal tava incomodando os moradores em a parecida. Já era, minha filha. Deixa eu contar pra você. Meu marido é doido numa caixa dessa lá em casa. Eu já falei pra ele que se chegar com uma caixa dessa aí, a caixa entra e a mulher sai. Porque, ó, aqui tem lá em casa. Já tira meu sossego, meu amigo. Eu imagino uma dessa. Eu já tira meu sossego. Eu já tira meu sossego. Eu já tira meu sossego.